Num dia, Tiago podia trabalhar, dirigir, passear. No outro, o jovem de 25 anos passou a depender dos amigos e familiares, até mesmo para se locomover dentro de casa. Tiago está perdendo a visão e precisa de ajuda. Está com mais de um ano que ele mora aqui comigo e a gente quer ajudar ele. Porque o que eu não quero para o meu filho, eu não quero para ele. Por isso que eu ajudo muito ele. Eu quero pedir a todos que possam ajudar ele, que ele está precisando mesmo. Tudo começou no início de março, quando Tiago, que usava óculos, sentia um problema na visão. Começou a enxergar embaçado, procurou um oftalmologista e aí descobriu que tudo se tratava de um deslocamento na retina provocada por uma doença que ele já tinha desde criança, o diabetes méritos. Por conta da pandemia, o jovem que depende do SUS não conseguiu atendimento de imediato. O problema, que começou no olho esquerdo, se agravou e também afetou o direito. Agora, Tiago enxerga apenas vultos. Só vejo vultos. Só vultos. Porque antes eu tinha uma vida normal e, com o decorrer do deslocamento de retina, não posso fazer mais nada. Tudo depende de alguém. O deslocamento da retina é uma doença grave e só é tratada com cirurgia. O tratamento é superior a 15 mil reais e precisa ser feito com urgência, pois quanto mais o tempo passa, menor a chance de recuperação. Isso acontece porque a retina, uma das camadas do olho, se desprende de outra, chamada coroide, que é rica em vasos sanguíneos. Sem nutrição, a retina pode morrer, provocando sequelas, como a perda da visão. A diabetes é outro agravante. Tiago tem a diabetes tipo 1 e depende de insulinoterapia para controlar a doença. No entanto, o problema de saúde tem se agravado e já começou a afetar os rins. Consegui falar com o médico, aí ele falou que eu tinha que fazer a cirurgia. Aí a cirurgia é cara, né? A gente não tem condição de fazer a cirurgia porque é muito cara. E ele falou que tem que fazer a cirurgia urgente, né? Porque quanto mais fazer, mais rápido, mais tem chance de voltar a enxergar. Não 100%, mas recuperar alguma coisa. Mesmo se Tiago conseguir a cirurgia pelo SUS, o auxílio não cobre os medicamentos pré-operatórios. Ele está com retorno marcado com o médico para metade de novembro, mas não há previsão para realizar o procedimento. Eu gostaria que quem pudesse me ajudar, né? Para mim poder fazer a cirurgia, né? Porque a gente tem que arrecadar algum dinheiro, alguma contribuição para a gente poder fazer a cirurgia, né? Porque todo mundo ajudando, porque com certeza tem de coração bom a gente poder fazer a cirurgia. Música Música